Olá, meus lindonas e meninos também que acompanham o canal. Gente, o nosso vídeo de hoje, como vocês estão conferindo, é vídeo de mesa posta. Tem um tempinho aí que eu não gravo vídeo somente sobre isso, né? E vocês estão pedindo bastante pra voltar. E com a Páscoa tá chegando, eu resolvi trazer duas inspirações pra vocês fazerem aí nessa data tão legal do ano, né? Que é uma inspiração pro café da manhã e uma pro almoço. E não deixem, gente, de assistir o vídeo todinho, tá? Não pula em uma parte, tem uma surpresinha muito legal pra vocês, inclusive vai rolar sorteio. Então quem quiser conferir, é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo! Vamos começar a montagem do café da manhã. Eu vou montar nessa mesa que ela é maior. Geralmente na Páscoa, principalmente no domingo, a gente gosta de uma mesa mais farta, né? Com mais variedade. E quem tem criança é uma ótima opção também, até pra sair da rotina e juntar toda a família. Eu vou começar, gente, colocando um trilho branco no centro da mesa pra dar destaque. Eu vou montar apenas dois lugares, mas aí você vai montar a quantidade que tem de pessoas na sua casa, viu? É só uma inspiração. Esse trilho branco e todas as roupas de mesa que eu vou usar são lá da minha loja. Pra quem não conhece, é lojapalomasoares.com. Vou deixar aqui abaixo pra vocês. Tem muitas opções, principalmente pra Páscoa, pra todas as outras datas também especiais. Vai lá conferir, hein, gente? Esse suplá, que ele é muito lindo. Ele tem essa estampa assim, ó, toda com mix de estampas, né? Tem florzinhas, tem poás, tem borboletas. Super fofinho, bem colorido e alegre. Eu vou colocar aqui na mesa. A base, gente, de MDF também é lá na minha loja, tá? Vou colocar essa louça aqui, gente. Deixa eu mostrar pra vocês melhor. Um prato desse de bolinha transparente. Com esse pratinho aqui, que ele tem bolinhas coloridas, com a xícara combinando. A xícara fica virada pro lado direito. Vou colocar a colherzinha aqui. Vou colocar esse guardanapo de tecido amarelo, com esse porta guardanapo aqui, ó, que é de orelhinhas com pérolas, também lá na minha loja. E eu vou colocar ele virado assim, gente. E o guardanapo, ele fica do lado esquerdo da mesa. Agora de talheres, eu vou colocar um garfinho e uma faca de sobremesa. A faca fica do lado direito, aqui. E o garfo, gente, do lado esquerdo, do lado do guardanapo. Agora, gente, essas louças aqui são lá da Cristal e Presentes. Tem cada louça incrível. Eles enviaram essas taças bico de jaca transparente. E olha esse jogo de sobremesa aqui maravilhoso, gente. Tem borboletas aqui. E eu vou colocar, gente, as taças sempre do lado direito. Vou colocar aqui por cima, mas poderia ser do lado de fora também. Aqui. Acima da faca, nós colocamos a taça, que é pro suco, né? E essa taça de sobremesa, que a gente pode fazer uma saladinha de fruta, ou comer alguma coisa dentro dela. Vamos colocar aqui, ó, acima do garfo. Agora é a hora da melhor parte, que é colocar as comidinhas, os enfeites. Eu vou colocar aqui essa florzinha natural, amarelinha. Eu tô focando, gente, em rosa, amarelo e branco, como vocês estão percebendo. Tem, né, outras cores também, mas eu tô focando mais nessas três. Agora, de comidinhas, vocês vão colocar aquilo que vocês gostam de comer no café da manhã. Combinado, gente. Eu vou colocar aqui o que a gente gosta. Já serve de inspiração também. Peguei essa cestinha aqui, ela parece um carrinho de mão. Coloquei o pão francês com o guardanapo. E vou colocar o coelhinho, como se ele estivesse empurrando. Olha que amor que fica, gente. Dá todo um charme, né? Nessa tábua aqui, ó, de madeira, eu coloquei a fruta, uva e uma pera. Nessa cestinha eu coloquei pão de queijo, com esses espetinhos de cenourinha. E aqui, gente, que é o mesmo modelinho do prato que nós colocamos embaixo, do transparente, de bolinha, né? É requeijão e geleia, que eu vou colocar aqui. Essas espátulas bordadas também são lá da minha loja. Olha que lindas! Vou colocar pra gente servir a geleia com requeijão, né? E agora aqui a gente vem pra melhor parte. Vou colocar aqui o suco na jarra, que é conjunto das taças, com cobre-jarra também lá da loja. Ele é pra proteger de não cair nenhum inseto, alguma coisa assim. Aqui um bolo com cobertura de chocolate. E aqui nesse prato, gente, lindo, com tampa de vidro, que também é da Cristal e Presentes, eu coloquei biscoitos de chocolate. Que eu vou colocar aqui do ladinho. Nessa mini leiteirinha, que tá o leite, né? E aqui Nutella. E nessa travessinha de coelhinho, coloquei um biscoitinho também. Por fim, gente, tem aqui, ó, uma biscoitinha, que eu coloquei um porta guardanapo de coelho pra enfeitar e dar um charmezinho. E esse é o resultado final da nossa mesa de café da manhã pra Páscoa, gente. Ficou super fofa, né? E super gostosa também. Tô louca pra comer esse bolo. Esse bolo tem receita aqui no canal, gente. Pra quem quiser conferir, tem receita tanto de broa quanto de bolo de cenoura com a cobertura de chocolate. Então vou deixar o link aqui abaixo pra vocês. E a mesa ficou legal, né? Fica aí a inspiração pra vocês. Agora essa segunda opção, gente, é pro almoço. Seja de sexta-feira santa, né? Ou até mesmo domingo de Páscoa. Eu criei aqui quatro lugares nessa mesa de vidro. Mas aí vocês vão colocar de acordo, como eu falei na mesa anterior, né? Com o número de pessoas que tem na casa de vocês. Eu vou usar esse soplá aqui, lindo também, da minha loja. Todas as coisas que eu vou mostrar são lá da loja. O link vai estar aqui abaixo pra vocês. Ele é xadrez, gente. É super bonitinho, bem neutro. E eu pensei numa mesa, assim, com uma pegada mais outono, né? Já que o outono já iniciou. Uma mesa mais neutra, mas ao mesmo tempo que tenha tipo um toque, né? De cor. Que é um charme bem bonito. Então vamos colocar aqui. Eu já posicionei, né? E agora eu vou colocar esse prato branco, raso. As taças. Vou colocar essa daqui de cristal, que ela tem um fio dourado. Elas também são lá da Cristal e Presentes. E as taças, gente, ficam do lado direito. Na hora de posicionar. Vou usar agora esses talheres dourados pra combinar com o fio da taça. E eles também estão na Cristal e, gente, a faca fica do lado direito, virado com fio, assim, pra dentro. Vamos colocar aqui. E a colher maior, essa grandona, né? Fica do lado aqui da faca. Também do lado direito. Já o garfo, ele fica do lado esquerdo. E acima nós vamos colocar a colher de sobremesa, que fica virado assim pra dentro. É... virado pro garfo. Aqui, ó. Agora eu vou usar esse guardanapo de linho com renda guipi. Dobra assim e agora dobra de novo. E agora que nós dobramos assim em quatro, vira pra dentro. Ficando assim, ó. Colocar esse, porta guardanapo. Como essa mesa não é muito grande, né, gente? Eu vou colocar dentro do prato mesmo, mas poderia colocar do lado esquerdo. Bom, pessoal, agora é hora de colocar a decoração. A mesa já tá bonita assim, né? Se você quiser servir o alimento no meio, ok, não precisa colocar mais nada. Só que eu sempre prefiro colocar o alimento à parte, por exemplo, no aparador e tal. E colocar uma decoração pra dar um tchan. Eu vou colocar esse daqui, que é um vasinho com galho seco, que eu pintei de spray. É... meio bronze. E coloquei umas folhinhas, né? Com umas florzinhas aqui, um girassol. E eu vou colocar aqui no centro. Porque no outono, né, geralmente as folhas caem e fica só os galhos. E eu tenho um sapo, né, com mais folhinhas, que eu vou fazer tipo uma trilha de folhas aqui no meio. Eu acho que vai ficar lindo e vai dar um charme super legal a decoração. E eu peguei essas blusinhas, que são as mesmas do galho, como se tivessem caídas. Vou colocar aqui. E aí E aí, pessoal? Me contem se essa mesa não ficou maravilhosa. Eu achei que ficou muito bacana essa combinação de dourado, com esse amarelo mais envelhecido, com o branco, né? E também com esse xadrez meio puxado pro marrom. Achei que super ornou. Ficou muito linda. E é uma coisa pra gente fugir também do tradicional, né? Páscoa sempre muito temática. Não, totalmente diferente. Pra gente dar uma inovada na hora de decorar a mesa. E aí, pessoal? Gostaram das duas opções de mesa posta? Eu espero que sim. Eu gosto muito de fazer a mesa posta assim com vocês, montando, né? Pra vocês verem certinho onde posicionar cada item. Lembrando que as roupas de mesa são lá da minha loja, pra quem não conhece. Deixar aqui abaixo pra vocês. E agora, né? Novidade que eu falei pra vocês no início. Hoje, dia 1º de abril, começa o nosso desafio de mesa posta de Páscoa. Vai ser um especial de mesa posta todos os dias, né? Contando de hoje, dia 1º, ao dia 16, que é o domingo de Páscoa. E como vai funcionar, gente? Me sigam primeiro lá no Instagram. Tem que me seguir no Instagram, pra quem quiser participar. Lá no meu Instagram e também no blog, eu vou contar tudo, tudo com mais detalhes pra vocês. Eu coloquei uma foto com todos os temas. Que cada dia vai ter um tema diferente pra vocês criarem a mesinha e postarem. E vai funcionar assim. Vocês vão postar a mesa, né? Por exemplo, hoje, dia 1º. Com o tema que tá lá na foto. Marcando a hashtag, as melhores mesinhas. Eu vou fazer um post lá no blog. E no final, todos os participantes vão estar concorrendo a um kit muito bacana lá da minha loja de mesa posta. Então, se você quer ter a chance de ganhar algo bem legal. E também entrar na brincadeira, né? Não só pra concorrer, mas pra brincar com a gente. E montar mesinhas todos os dias nesse desafio de Páscoa. Vai lá e me segue no Instagram pra poder participar. Só vale pelo Instagram, gente. Então vai lá e me segue, viu? E não se esqueça de seguir todas as regrinhas. E é isso. E se vocês gostaram das duas sugestões, já clica em gostei. Já compartilha com as amigas. Já comenta aqui abaixo. E se você tá chegando aqui agora, seja bem-vindo. E já se inscreve no canal, viu? Nós temos 4 vídeos por semana de vários temas diferentes. Tenho certeza que você vai curtir. E também me siga em todas as outras redes sociais. E é isso, gente. Um ótimo dia pra vocês. Meus beijinhos, fiquem com Deus e até mais. Tchau!